Boa tarde, galerinha do quinto ano! Todo mundo está bem? Todo mundo comparecendo? Quero ver a galera falando um oi poético. E por que poético? Porque hoje é o nosso segundo dia da sequência de língua portuguesa. Vamos ler poemas e realizar um sarau? É isso mesmo! Lembrando que são duas aulas. Ou seja, hoje eu já desejo boas-vindas para as nossas duas aulas da nossa sequência. Galerinha do quinto ano já comparecendo, os profs já estão mandando oi. O pessoal, ó, Cotia, olha, gostei do Midel, o professor, escola, professor João Paulino de Mauá. Pessoal colocando, República de Honduras comparecendo, Guarujá, Sumaré, Escola Estadual Inácia Teruco de Mauá. Legal! Gente, isso é muito importante para nós. É a presença de todos vocês. Porque isso aqui só acontece por causa de vocês, obviamente. Eu sou a professora Regiane e essa é a nossa primeira aula sobre poemas. E o nosso tema de hoje, o nosso título da aula é Estudando os Poetas, parte 1. E lembrando que eu já estava esquecendo a data de hoje. Hoje é dia 10 de novembro de 2020. Agora, falando para o meu povinho aí, essa galera do quinto ano, todo mundo preparado, inspirado, nós daremos continuidade à nossa sequência, tratando um pouquinho mais de um poeta, aos seus poemas e à sua vida. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Fernando Pessoa. E vai preparando o que você sabe dele aí, que eu volto para os nossos professores, para irmos para as habilidades das aulas. Aula 1, Estudando os Poetas. A habilidade EF05LP10. Ler, ouvir e compreender com autonomia, anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico literário. Em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Segunda habilidade, EF35LP04. Inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. E a última, EF35LP05. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Olha, já tem um pessoal perguntando aqui, é a nossa sequência? Ela é baseada, sim, na apostila? Tem um pessoal perguntando, é da apostila Aprender Sempre? É, sim. Volume 3, tá? Hoje nós estamos, então, segundo dia, ou seja, como são duas aulas diárias, hoje é a nossa terceira aula dessa sequência. O pessoal, escola Tito Livre, o presente, quinto ano C, já tem um povo respondendo sim. E eu nem perguntei exatamente. Olha só, antes de nós darmos um conhecimento sobre esse autor, eu falei o nome Fernando Pessoa. Quem aí conhece ou já ouviu falar de Fernando Pessoa? Quero ver no chat. Ó, agora sim, legal. Já começou o pessoal a falar assim, ah, eu conheço. Ó, escola Tancredo Neves, quinto ano C, Guarujá. Ó, a Pro Cristina colocando que adora, adora Fernando Pessoa. Escola, professora Mércia Preti, se eu pronunciei certo, Soares, quinto ano A. Ah, muita gente colocou que gosta de Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa é um poeta, eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele é um poeta muito conhecido por nós brasileiros, mesmo não sendo brasileiro. Ó, aqui, ó, o professor Jorge já adiantou. É um poeta que nasceu em Lisboa. Boa. Só que, por enquanto, nós vamos adentrar esse tema e falarmos, retratarmos mais Fernando Pessoa e mais outras características de poemas, lendo um poema. Então, vamos lá. Leitura do poema que está para vocês, o poema do Fernando Pessoa, chamado Poema. Espera só um pouquinho que eu me antecipei. Pedi para tirar um pouquinho até. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro, antes de a gente ler. O que é que vocês esperam de um poema com o título Poema? Isso mesmo. O que vocês acham que retratara? Eu quero pelo menos umas duas ou três ideias. Ah, legal, tem gente que já colocou, a professora Estela já colocou assim. Que o poema vai tratar sobre emoção de poemas. Boa, boa ideia. Sobre a vida, sobre amor, vida. Ah, tem professor já está adivinhando, tem professor, saudade. Eu vou deixar isso resgatado, ó. Três temas. Amor, vida, saudade, sentimentos. Ó, três não. Quatro. Agora sim, a gente lê. E a gente vai descobrir quem de vocês conseguiu chegar nessa raiz do poema. Agora eu volto no poema. Eu me acelerando já. É muita emoção. Professora Ariné, muito obrigada. Foi emoção mesmo. Estudando os poetas, leitura do poema de Fernando Pessoa. Poema. Ó, sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento teu soar, tão como o triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que tanjas perto, quando o passo sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me alma na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto saudade de perto. Esse foi o nosso poema do autor Fernando Pessoa. E eu quero saber de vocês, quem conseguiu, lá na antecipação de ideia, acha que algum dos quatro temas apareceram nesse texto? Nesse poema que eu acabei de ler? Quero ver. Ahá, já, ó, quero ver, já tem, muito legal, tem professora falando, quinto ano C, perdi a escola. Ó, já colocando, tem gente que colocou aqui, ó, nostalgia de infância. O poema, eu quero saber, a pergunta é, o amor, sentimentos, emoções, se tem relação com o que vocês falaram inicialmente? Tem, tem relação, todo mundo, assim, sim, tem relação. Agora, já antecipando pelo que a Procristina falou, é uma nostalgia sobre a infância. Mas a gente já tem uma palavra diferente aí. Minha galerinha que está em casa, quero ver de vocês. O que seria nostalgia? Quando a gente fala assim, nostalgia de infância. O poema, ele trata, o poeta, ele começa a tratar do sino como uma memória, lá de muito tempo atrás. Ele ainda termina com a saudade, falando da saudade, quando ele escuta o sino. Essa questão, nostalgia da infância, o que será que significa? Nostalgia da infância. A própria saudade, ó, gostei, lembranças da infância. Gostei, ó, legal. Ó, os alunos do quinto ano A de Caracuíba colocaram que é a lembrança da infância com muito carinho. Saudades da infância de um tempo, né, que acabou de passar. Muito bom. Bom, vocês estão bem de poema. Agora, será que vocês se lembram um pouquinho da estrutura desse texto? A gente vai localizar isso aqui. Dá uma olhadinha. Aqui. Nós temos o seguinte. Revisar versos, estrofes e rimas. Vamos identificar no trecho do poema lido? Ou seja, ontem nós vimos, eu vou até marcar assim, ó, versos. A gente colocou um V, vocês se lembram da atividade. A estrofe, o E, e as rimas, um R. Nós vamos começar com os versos. Quem poderia me dizer, eu cortei um trecho aqui do poema, só para a gente localizar que está para vocês. Cortei um trecho do poema, poema. Quem poderia dizer o que é um verso? E dar um exemplo. Primeiro, o que é um verso? Ó, a gente está colocando quantos versos tem, não. O que é o verso? Uma linha do poema. Perfeito. Cada linha para o Michele. Legal. Agora, minha amada galerinha, eu quero o exemplo de um verso desses. Escolha um verso que vocês acharam mais interessante. Ó, agora sim. O pessoal falou, se é a linha, o verso de abertura. Ó, sino da minha aldeia. Boa. Ó, sino da minha aldeia. Tem gente que gostou mais desse gostei, ó. Soa dentro de minha alma. Até se complementam, né? Lindo. Ou seja, recordando a linha. Eu só vou colocar a palavra linha entre aspas, que é a nossa dica, tá? É o verso. E o que seria a estrofe, então? E estrofe? Ó, já colocar. A Proerendis com o aluno Arthur, acabou de dizer que é um conjunto com versos. Eu tenho essa primeira parte e nós temos também essa, esse segundo conjunto. Eu tenho uma rítmica com espaço. Exatamente. Então, quando eu tenho o conjunto. O conjunto de versos, eu tenho a estrofe. Vou colocar só o ezinho de novo. Muito bom. Todo mundo colocou. Agora, outro ponto. A questão da rima. Eu vou escolher uma palavrinha, assim, bem tranquila. Eu vou escolher na segunda. Vida. Quem consegue localizar nessa segunda estrofe uma palavra que rima com vida? Que está remando com vida. Pro Camila, repetida. Olha aqui, ó. Lembrando que a rima, a gente coloca como o som. A sonorização parecida. Então, eu tenho aqui, a rima. Muito bom. Ó, Ana Luísa, Brian e Victor Caleb dizem repetida da Proana Cristina. Ah, estou gostando de ver esse povo, hein? Todo mundo lembrou da estrutura composicional do poema. Vamos mais um pouquinho adiante. Agora, tem o seguinte. Nós vamos entrar num assunto que a gente já viu algumas vezes sobre informação implícita. Ou seja, nós entenderemos um pouco o que está por dentro das entrelinhas do poema. E eu quero saber de vocês, de todas, se vocês conseguem dar algumas informações que vem ali carregada na compreensão do poema. Ah, o pessoal já colocou. A questão da infância, a questão do saudosismo. Tudo que vocês me falaram de compreensão fazem parte. Agora, isso o professor Jorge colocou do eu poético. Sim, e eu lembro, eu disse que eu vou entrar nesse detalhe, sim. É hoje, mas calma lá. Ele entra como informação implícita, mas por enquanto eu não vou detalhar. A alegria inocente, e isso também faz parte do poema. Então, vamos lá. As informações implícitas nesse tema, nesse poema é... Nostalgia de infância, que vocês já colocaram. Depois, o tempo de felicidade. Por que como um bem perdido? Porque já havia passado. Nós temos também, terceiro item, A aldeia simboliza neste poema o espaço da infância. Eu estou fazendo um recorte dos momentos mais marcantes, tá? E aqui, o último. São despertados sentimentos de saudade. Do bem perdido, do único momento de felicidade plena que foi durante a infância. É uma coisa assim... Olha, a professora Fabiana colocou o local. Momentos inesquecíveis. E a minha galerinha do quinto, tá completando? Tá fazendo? Olha, eu tenho que agradecer e elogiar os alunos que mandaram as atividades que eu achei bacana, do pessoal ensaiando para um sarau. E já com ideias de como será, tentando adivinhar como será o nosso sarau no fim da sequência. Mas eu achei interessante. Continuem. Olha só. Isso nós temos de informações implícitas no poema. Agora, detalhando mais o eu poético, até que o professor já colocou, olha só. Observe o seguinte. Eu lírico ou sujeito poético. Novo elemento composicional. Isso faz parte da entrada do poema. Ou seja, o eu lírico ou sujeito poético. O que vocês acham que isso significa dentro do poema ou da poesia? É fácil os professores colocarem, mas eu quero ver dos alunos. Quero ver a minha galerinha, né, gente? Cadê vocês colocando lá? O que vocês acham do que seria o eu lírico dentro de um poema ou dentro de uma poesia? Esse é o poético. Tá aqui o pessoal. Ó, algumas pessoas já colocaram que a turma... Ó, legal. A professora Estela colocou que os alunos estão dizendo que tem a ver com a emoção do poema. O sujeito... A Rebeca disse que é o sujeito que interage no sentimento ali no poema. Que mais? Ó, alunos do quinto ano A, Pro Danilo e a escola Reinaldo Proxá. Ou tá certo? Se eu tiver falando errado, mas estava escrito assim. Responderam que o sujeito poético é aquele que vive em si o poema. Gente, acertaram. Exatamente. Galerinha, é assim. Ontem, vou dar um exemplo bem tranquilo. Ontem, quando eu declamei o poema para vocês, eu fiz uma declamação de um poema que eu produzi para vocês. Então, toda aquela experiência narrada ali, que eu contei, foi uma vivência minha. Então, a emoção era uma emoção minha descrita. O eu lírico é isso. É quando o poeta, ele consegue pôr no papel ou na sua fala, exatamente, a todo aquele sentimento que foi vivenciado. E aí, aquele sentimento acaba abraçando o leitor. Esse termo abraçando é uma brincadeira, porque a gente acaba envolvido naquele poema. Ou naquela poesia. O pessoal falando, ó, aluno Pedro, Ana Júlia, o jeito de você contar com a emoção. Perfeito. Então, vamos aqui resumir e fechar um conceito. Olha o conceitinho fechado. O eu lírico ou o sujeito poético da poesia ou poema é a voz que expressa a subjetividade. Ou seja, aquilo que a gente não vê, não está claro, né, dentro dos sentimentos do poeta. Ou a maneira pela qual o mundo exterior se converte em vivência interior. Tudo que está ao redor vai aparecer na escrita do autor pelo seu sentimento, pela sua emoção. De acordo com o que ele coloca ali. A aluna Bruna, do quinto ano, disse que agora entendeu que ela gosta de escrever poema de verdade. O despertar dos sentimentos. Nossa, gente, está todo mundo muito inspirado. Amei. Agora, como que a gente destaca o eu lírico do poema? Poema. O que vocês poderiam colocar de características? O autor, a gente mistura um pouquinho com o assunto implícito. Mas o que o autor coloca, assim, de bastante emoção, de bastante sentimento ali? A Pronatária falou que a galera está romântica. O pessoal fala que toda a saudade que ele tem da infância, ele tenta transmitir o soar do sino. Será que qualquer sino que ele escutar, ele vai ter aquela memória daquele tempo lá atrás? A sua vivência infantil. Agora, a minha pergunta. Vocês acham que qualquer sino que ele ouvir, ele pode se remeter a esse momento da infância? Ó, sim. O pessoal está colocando. Sim, que tem a ver sim. Porque a vivência dele fica marcado. E isso fica na nossa memória. Faz parte do eu lírico. Eu vou colocar alguns itens para vocês que a gente destaca essa questão do eu lírico. Por que eu coloquei aqui ser errante? Porque ele recorda o passado. Quer dizer que hoje ele não está muito feliz com o que ele está fazendo. À medida que o sino toca, acentua-se no sujeito poético a saudade de tempos passados. Na terceira estrofe, o sujeito lírico compara o toque do sino a um sonho. Ele percebe que a inconsciência e a felicidade que experimentou na sua infância não poderão ser revividas. Já passou. Olha aqui a estrofe. Por mais que tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soames na alma distante. É a saudade, né? E por último, o sujeito poético dirige as suas palavras ao sino, mas sem esperar ou pedir nada dele. É a lembrança por si só. O pessoal colocando. Aluna Nayara. Gostei. Da profabiana. Colocando com essa saudade. Gente, eu achei bonitinha. Ela colocou que essa saudade acontece com várias coisas quando a gente cresce. Que linda! É isso mesmo. Ai, como você... Você está todo mundo inspiradinho, né? Eu espero que continue. Então, vamos lá. Agora... Ih, peraí que eu já adiantei uma coisinha. Bom, deixa eu dar uma parada aqui. Hoje eu estou me acelerando pelas questões de vocês. Eu quero o seguinte. Como a gente colocou tudo sobre poema, sobre Fernando Pessoa, que a gente... Esse é um poema. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Nós leremos agora um outro poema do Fernando Pessoa, para fazer algumas atividades relacionadas ao poema. Tá? Agora sim. Leiam comigo com muita atenção. Vamos lá. Leitura do poema Havia um menino, de Fernando Pessoa. Havia um menino, que tinha um chapéu, para pôr na cabeça, por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu. Fazia-lhe, fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso, ele andava depressa, depressa, para ver se chegava à casa e tirava o tal caracol do chapéu. Saindo de lá e caindo, o tal caracol. Mas era, afinal, impossível tal. Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo. Porque o caracol era do cabelo. E aí? Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que o menino tinha um caracol dentro do boné? De que caracol se trata esse poema do menino? E aí? Alunos da escola Antônio Duval e Sobrinho de Sumaré estão pelo outubro e pela TV assistindo o quinto ano ABC e diz que tem a ver com o cabelo. O cabelo, caracóis dos cabelos, professora Lúcia da galerinha do quinto ano C. Isso aí. Vocês concordam? Todo mundo acha que é do cabelo? O caracolzinho lá do cabelo? Vamos ver se vocês estão craques mesmo. Vamos aprofundar essas questões. Primeiro ponto. De acordo com as três primeiras estrofes, o que ocorre com esse menino? No poema pode-se notar que o eu lírico apresenta uma situação vivida por um menino. Vocês acham que essa situação do menino comentar do cabelo, ou que ele tinha que fazer cócegas na sua cabeça, dos seus cachos, tem a ver com uma situação de menino, de criança? E o fato dele usar caracol... Ah, já tá, já gostei. Já o pessoal já colocando assim que sim, que tem a ver, que revela uma questão de infância. Algumas palavras-chave. Havia um menino, tinha o caracol dentro de um chapéu, fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. É uma maneira infantil de tratar, né? Andava depressa para ver se chegava à casa e tirava o tal caracol do chapéu. Isso é uma forma muito infantil, né? Muito bacana de falar daquilo, da característica que era dele, que era ter os caracóizinhos no cabelo. E a nossa resposta é isso, ó. Refere-se a uma circunstância do cotidiano infantil. A necessidade do uso do chapéu devido ao sol, que era o que ele tinha, o eu lírico assume o tom lúdico e engraçado. Lúdico é de brincadeira, tá, gente? Engraçado das brincadeiras infantis. O jogo está presente no poema pelo movimento entre realidade, que a gente começa pensando que é um caracol de verdade, e a imaginação infantil. Que é por isso que ele chama, né, o seu cachinho de caracol. Ó, o João mencionou, João da professora Flávia, mencionou que ele já ouviu esse poema. Legal, muito bom. Agora, nós vamos nos despedir. Eu vou deixar duas questões para a nossa volta. Nós vamos nos despedir. Eu vou segurar, não vou nem mostrar agora. A gente vai parar. Eu vou na telinha de participação dessa nossa primeira aula. Pior que eu vou ter que passar. Rapidez. Ah, deu. Olha só, telinha de participação de vocês. Vocês estão, continuem participando, mas aí, ó, nessa tela é a opinião de vocês sobre como nós estamos processando o trabalho aqui. Como a gente está atingindo vocês. Isso é muito legal para vocês mesmos, para todos nós, lógico. Para a gente melhorar cada vez mais. Tá certo? Pessoal, muito obrigada. Cinco minutinhos, alongamento básico, aquela aguinha. E já, já, a gente volta. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.